O negão vai te pegar, Platinum! Já correu hoje, se liguei, já tem um Platinosa que vai tomar a tramotizada do negão das montanhas, bem, vem! Tomou 210 na testa, Platinosa, tomou mais uma, 57, 97, morreu com a bosta! Não respeito ao Alpha, bem! Eu já falei, Platinosa, que hoje o Alpha tá de negão, bem! O negão das montanhas vai arregaçar os Platinum, não tem pra onde correr, bem! Já falei, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come! Platinum! Colocou o resistor pro Alpha, né, bem? Já vai tomar-lhe o famoso! Platinas, tô passando aqui pra lembrar vocês que tem dois novos vídeos aqui no canal de uma hora cada um. Se você também quer ter acesso antecipado, clique agora aqui em Seja Membro e divirta-se! Até que venha um lutezinho bom, Trova, olha só, já vamos começar o servidor com uma use, bem! Imagine só, o negão das montanhas com uma use na mão, bem! Vai usar ela tudo nos Platinosa, olha, já vem ele querendo recuperar o lute dele, vai morrer de novo, não adianta, Platinosa! Vem cá, vem, libera-dana, libera-dana, morreu com a bosta! Não respeito ao Alpha, bem! Muito obrigado pelo lute, tamo junto a nós, Cereguelo! Não adianta, você não vai recuperar esse lute, esse lute já é do Alpha, não é seu mais, tá bom? E bom, galera, pra falar pra vocês aí sobre os vídeos de ontem, né, Trova? Que eu postei os dois vídeos pra vocês aí no seu servidor. Antes de eu começar esse outro vídeo aqui, né, galera, em outro servidor, já vou falar pra vocês o que aconteceu, tá bom? E com certeza muita gente vai perguntar, né, Alpha? O que aconteceu com o outro servidor que você tava jogando? Então, galera, como vocês sabem, aquele servidor, ele foi gravado na quinta-feira passada, tá, Trova? Tem uma semana já. No caso, na quinta-feira o jogo atualiza, tá, Trova? Pra quem não sabe, toda quinta-feira o jogo atualiza, tá bom? É, e eu tava... quando o jogo tava atualizando, galera, atualiza, se não me engano, 11h da noite, ele volta 1h da noite, tá? É, no caso, galera, eu tava mudando a minha base de lugar, né, Trova? Fazendo a base principal lá, o pano, tudo. E aí, galera, eu esqueci de colocar o luxo no gabinete, porque eu tava fabricando a base ainda. E do nada o jogo entrou em atualização, galera, eu já sabia, mas só que eu esqueci, né, Trova? E aí, quando eu voltei, né, bem, já sabe, né, Trova? A base já tava praticamente inteira aí, caído no chão, né, Trova? Caindo em decay, porque não tinha material no gabinete. E aí, eu fiquei com... Não é preguiça, não, galera. Fiquei... também não é desanimado, eu não sei a palavra. Mas, enfim, galera, eu acabei decidindo começar um outro servidor, tá bom? Então, é... porém, galera, como vocês sabem, esse vídeo aqui tá sendo gravado hoje, na quarta-feira. Porém, bem, amanhã já tem atualização de novo. No caso, vocês tão vendo esse vídeo aqui na quinta, né? Então, o jogo atualizou hoje. É, no caso, Platinovski, acontece. Então, eu também não vou jogar nesse servidor, tá? Vou esperar atualizar, galera. Por quê, Trova? Tá um bug muito escroto, galera, que é aquele bug de ficar invisível. E hoje, ele tá muito pior, Trova. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui na quarta-feira, tá, Platinovski? É, no caso, na quinta, né? Só que na quinta-feira, é... durante o dia, né, galera? A atualização, ela vai onze horas da noite. Então, ainda, pra mim aqui, ainda não atualizou. Então, você... Que isso? Não tá contando dano, cara? Let it up, vem que morreu a bosta. Platinovski, respeito ao Alpha, bem. É, e como vocês sabem, galera, antes da atualização, né? Na atualização, no caso, já vão arrumar esse bug. Então, se você já tá assistindo esse vídeo, não se preocupe, tá? Esse bug já foi arrumado, tá bom? Pelo menos assim, eu espero, né? Esse bug de ficar invisível, galera, não é você que escolhe fazer o bug, tá, Trova? É um bug que simplesmente acontece. É, porém, galera, esses últimos dias agora, o bug tá cada vez pior. Porque antes, galera, quando o bug acontecia, você não via... Oxi, e esse aviãozinho aqui, Trova? Ah, mas eu vou roubar mesmo. É, esse aviãozinho aqui, galera, esse aviãozinho, ó. Esse bug aí, galera, de ficar invisível, ele ficava invisível do nada, né? Você ficava invisível pra pessoa, você não via a pessoa. Se a pessoa tava fazendo sala de cartão, você via as caixas quebrando e tudo. Mas você não via o cara. E aí você relogava. É, só que assim, galera, você não via o cara. Só que, ao mesmo tempo, o cara também não te via, tá? Bugava pros dois. Só que agora, uns dias pra cá, Trova, o que acontecia? É, eu vou falar primeiro como que resolvia esse bug, né? Você tinha que relogar. Então você relogava, aí você via o cara e o cara também te via. Só que agora o bug tá um pouquinho pior, Trova. É, quando você tá invisível, o outro também tá invisível pra você. Porém, se uma das pessoas relogarem, somente aquela pessoa que relogou vai conseguir te ver. Você que não relogou, não vai, é... Vai continuar não vendo o cara. Ou seja, é, tá eu contra você aqui, pra te não. É você que tá se querendo subir. Tá o Alfa contra você. Liberada, 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 liberada. Não vou botar Platinum, não querendo pegar o Alfa, fazer a costinha. Uso Reviver, vai, sou boa. Você tem que esperar, galera, só pra matar ele de novo. Mas, vou finalizar logo. É, então faz de conta, Bertinol. Tá o Alfa e você aqui. Só que nós dois tá um invisível pro outro. Aí o Alfa vai lá e reloga, e você não reloga. Eu vou tá te vendo, e você não vai tá vendo o Alfa. Entende, galera? Como é que o bug ficou agora? Ficou bem pior do que tava. Porque antes, quando uma das pessoas relogava, já automaticamente o bug desfazia pros dois. Só que agora o bug só desfaz pra quem reloga, né? E a outra pessoa continua ficando invisível. Então, Bertinol, o bug ficou bem pior, né, galera? Só que vai ser arrumado já, tá? Já foi falar pra isso daí, pra empresa lá, e já vai ser arrumado na atualização, tá, tropa? Então, como eu falei pra vocês, se você já tá assistindo esse vídeo agora aqui, na quinta-feira, ou pra frente aí, o jogo já atualizou e já arrumou esse bug, tá? Eu não tenho certeza que ainda já arrumou mesmo, se realmente funciona esse arrumado. Porque, como eu falei pra vocês, galera, eu tô na quarta-feira aqui gravando esse vídeo, na quinta-feira, antes da atualização, gravando esse vídeo, tá? Porém, na atualização, já tá falando lá que vai ser arrumado. Agora, se vai realmente ser arrumado ou não, aí eu já não sei, né, bem? Depois da atualização, a gente vai saber, né, Pletinovski? E sim, Pletinovski, como vocês viram aí no anunciozinho antes do... No comecinho do servidor, né? No comecinho do vídeo. Sim, galera, já tem dois novos vídeos aí de uma hora, tá? Lembrando, galera, que esses vídeos eu vou começar a trazer pra vocês aí, a partir do mês que vem, somente vídeo de uma hora, tá, tropa? Porque é um dos meus planos aí que eu tinha feito no ano passado, né, bem? É que, no máximo aí, em fevereiro, eu já ia começar a trazer somente vídeo de uma hora pra vocês, tá, galera? Porque eu tava bem desanimado, né, tropa? É uma coisa que eu ponha na minha cabeça até. E, realmente, se eu quero trabalhar com isso, né, galera, eu só quero focar nisso daqui, na questão de YouTube e essas coisas. Então, a gente não tem esse negócio de ficar desanimado nessas coisas, né, galera? Desanimar, todo mundo desanima, né, bem? Agora, desistir aí já é pra poucos, né, Pletinovski? É... Eu acho que eu falei ao contrário, né, Pletinovski? Vem aqui, Pletinovski, vai ganhar um SMG, ó. Toma, Mr. Guelo. Então, galera, como eu falei pra vocês, né, ó, SC, esse Pletinovski joga bem. Acho que o Pletinovski joga com a Borba, sabe que a Borba tá aqui? Pletinovski! Infelizmente, não começou nenhum servidor modo continente, galera, até o Brody, o Brody começou o mapa Aurora, aí tem esse Fury aqui, começou o mapa Aurora, é... e aí... o... aqueles outros mapas lá, ninguém quer jogar, né, aqueles mapas lá, pra quem já tem talento, PVP, essas coisinhas, ele não quer nem jogar aqueles mona, galera, porque tem pouca gente demais. Vai, Pletinovski! Ah, vai querer rushar no alfa, Tropa, ó. Ó o cavalo invisível, eita, meu Deus do céu. Lesto, daí, o Bugus! Vem, rush no alfa, seu bote. Vai, liberada, 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 vai pra matar isso do cavalo, rapaz, liberada, liberada, não vou matar seu cavaleiro. Ai, Tropa! Pletinovski, não adianta querer correr, não, rapaz, o alfa vai te matar. Se ele dropou do cavalo, provavelmente o cavalo tava morrendo, né? Não adianta, você não vai fundir do alfa, você vai morrer, bem. Vou matar o cavalo, eu não quero saber de você, não, Pletinovski. Não quero saber de finalizar seu cavalo. O alfa não pode ver um cavalo que ele mata mesmo, é chumpa todo lado, bem. Cadê o Pletinovski? Pletinovski, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não adianta, bem, não tem pra onde correr, eu já te avisei. Será que é ele? Bugou? Ó, Pletinovski, tá bugado aí, bem? Liberada, morreu da bosta? Ah, não é ele não, Tropa, é o outro. Eu tenho que matar ele, galera, porque ele tava raidando aqui do lado da minha base. E o cara é muito à toa, né, galera, raidando do lado da... Ah, galera, é muita sacanagem. Raidando do lado da base do alfa? E achando que vai ficar por isso mesmo? Ah, de jeito nenhum, eu vou atrás, bem. Não tem esse negócio de raidar perto da base do alfa e achando que vai ficar por isso mesmo. Vai tomar o famoso. Quer raidar? Vai raidar do outro lado do mapa. Pletinovski, tô chegando aí, bem. Oi, Seriguelo, cadê você? Oi? Liberada, liberada, liberada. Olha o Pletinovski dando arrolado, vai tomar arrolado, vai dar de boca no chumbo do alfa. Liberada, não morreu com a bosta. Respeitou o alfa. Olha, usou o reviver. Ui, chama a mãe que o pai tá louco, bem. Aí, ó, pegou o luxo do raio e falei. Ah, Pletinovski, já era, bem. Muito obrigado pelo luxo, tamo junto a nós. Ah, e obrigado por ter raidado meu vizinho, né? Alfa só agradece, bem. Tem uma outra coisa também que eles fizeram depois da atualização, né, tropa? Que é a questão, a atualização passada, né? Que agora, quando você faz a missãozinha diária, você ganha 13 bomba a óleo, né, bem. Ou seja, não compensa mais você iniciar o servidor de fazer a sala de cartão. Por quê? Compensa mais o que você tem. Não é nem questão de compensar. É o que você precisa fazer no início do servidor agora. É se lascar, Pletinovski. Dá liberação e nasce no local mais aleatório que possível. No lugar que ninguém nasce. É, que dificilmente alguém passa. Vai lá e coloca uma forja pra queimar ferro. E aí sim, você sai pra fazer a sala de cartão. Ah, tropa, eu dou o... Aquele particular que eu matei, galera, eu acho que ele falou que era fã do Alfa. Ah, Pletinovski, vem aqui, eu tô quitando o servidor. Esse mapa é muito ruim. É, pega a minha base aqui. Ele pegou e doou o jarvãozinho dele aqui pra mim, tropa. Pior que não tem muito loot aqui não, né? Na verdade, não tem loot nenhum. Ah, tem um pouquinho de sufuro só, mas é servidor bloj, né? É fúria, né, tropa? Aqui, ó, tem dois, quatro, seis casas de sufuro, ó. Seis casas de sufuro, tropa, você vai, sei lá, você dá... Quebra quatro pedras de sufuro e já tá com oito casas de sufuro. É por isso que esses modos fúria aqui, que ninguém gosta de jogar muito, galera. Porque ele é muito rápido, né? Então, tem três dias pra jogar. Acontece em três dias o que acontece num servidor de sete dias, por exemplo, né, tropa? Então, aqui acontece tudo em três dias. O servidor começa e termina durante três dias, 72 horas. Falando em 72 horas também, galera, falando de servidor, Vai ter um novo modo aí também, né, galera, que vai vir pro jogo, tá? É tipo aquele modo 4x4, galera, que tinha antes, tá, tropa? Que é o batalha de equipe, tá bom? Dessa vez ele vai voltar, galera, um pouquinho diferente, tá, tropa? Mas ele vai ser parecido, bem parecido mesmo aí com aquele modo 4x4. Pra quem é mais das antigas do leste, lembra, né? Que tinha um modo aí 4x4. Vai partir no avião, galera. Vamos roubar a bosta. Um modo bem legal, galera, pra gente jogar aí, né? Pra mim que jogo solo, por exemplo, jogar contra uma equipe inteira, né, tropa? Eu, no caso, gosto de jogar solo contra a clã, né, galera? Mas aí, se tiver menos pessoa, é melhor pro alfa, né, bem? É solo contra a equipe. No caso, vai ser um squad, né, galera? Então, é solo contra squad. Não vai ser mais solo versus clã, né? E dá pra gente abrir o servidor também, né, galera, com... Olha, liberada, morro com a bosta. Coitado, meu Deus. Tomou 2,83 e 1,84. Lettino, eu vou tomar ele uma bomba logo na base dele aqui. Ele já vai tomar ele o famoso. Então, Lettino, se aparecer aí você morre, viu? A bomba explode. Ah, bamba. Valeu, Siriguelo. Ah, não tem cadeado. Eu ia colocar a bomba aqui. Não vai nem precisar. Lettino, tá sem cadeado. Ah, tá bugado, liberada, morro com a bosta. Coitado, 137 na terra. Acho que ele tá bugado, tropa. Ah, era bem. Ah, tem cadeado. Ah, mas aqui dá pra raidar, ó. Parei de pedra, ó. Então, galera, o que acontece? Agora, quando você inicia o servidor, você faz a missãozinha de ar. Ah, bamba. Faz a missãozinha de ar, você já ganha 10 bomba óleo. 13 bomba óleo, né, trono? Então, imagina. Você inicia o servidor, o cara nasce do lado da sala de cartão. Vai lá e faz a sala rapidinho. Chega na base dele. Guarda o loot. Assim que ele guarda o loot, você chega no jarvãozinho dele e já raida, né? Que não tem como você iniciar o servidor e já colocar pra ferro, né, galera? Então, você tem que iniciar o servidor e colocar a forja pra queimar. Você espera um tempão. Coloca a ferro pra queimar essas coisas. E o problema, galera, é que você ganha 13 bomba óleo. Ou seja, é 2 pro gabinete e 10 pra parede. Sobra 1. Então, o que eu pensei? Falei, vou upar aquele talento de base que você tem que usar mais bom pra raidar. E eu fui lá e upei, galera. Deixei o talento full. Só que não adianta. É uma bomba óleo a mais na parede que você gasta. No caso, a parede de pedra. Se é 10, você vai ter que usar 11 pra raidar a minha base. Só que você ganha 13 bomba óleo, trope. Então, de qualquer forma, dá pra raidar aí com 10 bomba óleo. Você raid a parede. E mais duas que sobram, você raid o gabinete. Então, não tem pra onde fugir, galera. Isso é uma porcaria mesmo que eles fizeram, literalmente. Eu acho que não é errado, galera. Esses negócios que eles fazem. O problema é que eles fazem isso daí pra... Essa base aqui, será que compensa raidar, trope? Ah, só tem um baú. Se tivéssemos uns 4 baú aqui, eu raidava, galera. Juntava 200 bomba óleo. 300, no caso, né? 100 pra raidar a parede de ferro. E mais 200 pra raidar a porta de steel. Então, galera. Essas coisas aí, de eles doar... De eles dão, né? As bombas óleo. De eles dão essas dozes, né? Essas armas travadas. Essas coisas. Não é ruim isso daí, trope. É uma coisa boa. Só que isso daí deveria... É isso aí, no caso, que eles fazem, galera. Pra poder ajudar os iniciantes, tá? Por isso que eles ficam mostrando lá. Corte quatro árvores. Não sei o quê. Fica mandando fazer essas missões. Por quê, galera? Pra quem é novo no jogo, tá, trope? Ajuda a galera que é nova no jogo. Ajuda. Só pra quem já é mais experiente no jogo. Isso atrapalha, galera. Porque você vai raidar uma base. Que nem a primeira base que eu raid ele. Se tivesse um cara... Fosse um cara melhor do que a RP. Essas coisas. Quando eu coloco a bomba no gabinete que explode. Ela fica travada o jogo. Porque ela fica mostrando lá. Ah, missão cumprida. Não sei o quê. Blá, blá. Fica aparecendo aquelas coisas na tela. E você não consegue se mexer. O cara vai e te mata. Não adianta nada. Você raid e morre. Então acaba atrapalhando. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, galera. Que eles querem ajudar o... Olha, tem alguma porta invisível aqui, ó. Então eles querem ajudar os... Pra quem é novo no jogo, é iniciante, né? E é uma coisa boa. Como eu falei pra vocês, trope. Pra quem já é... Mais experiente do jogo. Isso aí acaba atrapalhando, né? Então imagina você iniciando o servidor ali. Agora, quando começa o servidor, ninguém mais tá seguro, galera. Você começa o servidor, faz um jarvãozinho de pedra ali rapidinho. Pra você upar ele pra ferro. Coloca o forja pra queimar. Do nada, o cara aparece na sua base. Aí, Alfa, mas eu já upei pra ferro. É... Já upei pra ferro aqui. A porta desistiu, Alfa. No começo do servidor aqui, quero ver os caras raidar. Galera, o clã... Quem joga em servidor oficial, joga em clã, Pratinoz. O clã é 10 pessoas. Isso pra quando não é boot, faz aliança. É 10 pessoas, Pratinoz. Que cada pessoa resgatar as suas bombas óle das missão, dá 100 bombas óle, Pratinoz. Você já parou pra pensar pra fazer as contas? Não, né, Ben? Porque dói a cabeça, né, Siriguela? Então faz as contas. 10 pessoas vezes 10 bombas óle. 13 bombas óle, no caso. Vai dar mais de 130 bombas óle, Pratinoz. É muita coisa, Ben. Ó, o Pratino vai ganhar outra arma. Vem aqui, Siriguela. Vai ganhar essa MGzinha também, ó. Munição, bandagem. Até munição e bandagem vai ganhar. Roupa também, ó. Vai ganhar tudo, Ben. Olha lá, seja feliz no PVP. Só não vou doar essa máscara. Até uma 12 e munição de 12, ó. O combustível também não vou doar não, né, Pratino? Isso é demais. Valeu, Siriguela. Tamo junto. Se inscreve no canal, viu, Ben? Se inscreve lá, Siriguela. Deixa o like no vídeo, Pratinoz. É, então, galera, o que acontece, Ben? Tá, é difícil, né, galera? Agora você inicia o servidor, faz a basinha de ferro ali e fala, pronto. Ufa, tô seguro. E do nada chega um clã. Ah, galera, aconteceu comigo um bug aqui. Eu tava andando no servidor, ó. E olha só, eu não sei se é na água inteira, tá, galera? Que acontece esse bug. Mas você consegue andar por baixo tranquilo, ó. Tá vendo? Tranquilo, tranquilo, galera. Ó, eu vou voar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí imagina você andar, esconder carro aqui dentro, ó. Esconder loot. Eu não sei se dá pra construir. Será que dá? Ah, trova. Vou formar uma árvore aqui rapidinho. Ah, se dá pra construir aí já é, né, galera? Só que dá pra raidar igual, né? Se dá pra pessoa andar dentro da água. O problema é... Ah, não dá pra construir. É, menos mal, galera. Primeiro não dá pra construir, né? Mas eu já vou mandar pra eles lá, galera. O print, né? Eu vou mandar o vídeo aqui, no caso, que é melhor. Vou mandar lá pra eles sobre isso daqui, tá? Então, provavelmente, na atualização também já vou arrumar. É, tá estranho, galera. Bom que não dá pra construir, né, galera? Pelo menos isso. Não é só que o cara pode deslogar ali dentro, né, trova? E como é que você vai achar o cara? É meio difícil. Vou avurar um platinose aqui na frente, pra ver se eu consigo já raidar ele também. Oi, platina! Ixi, tem uma porta de ferro. Ah, platina. Oi, Ben! Eu tô aqui fora, liberadana. Não, vem aqui, liberadana. Morre com a bossa. Ah, tem duas pós de ferro. Deixa eu pegar o luxo dele aqui. Eu vou raidar a tropa. Opa, já vai sobrar uma bomba. Olha, ó. Olha, 1900 de sufuro. 2k de sufuro, né? 840. É, 2k de sufuro. Tá bom demais. Vai lá, ó. Ih, vai ficar com o tempo de cama agora, coitado. Morreu mais uma vez. Já era. Ah, bamba! Oi, platina! Liberada, morreu. Igual a bosta? Platina, respeito ao alfa. Já era, se liguei. Só tem uma cama na base, Ben. Agora ficou com o tempo de cama, né? Não consegue nascer. Ah, bamba! Boa! Platina, só a base é minha, Ben. Muito obrigado, peluja. Tamo junto, é nóis. O alfa só agradece, Ben. É o negão das montanhas. Não adianta. Esse aqui é o negão raidando os pretinosos. Que destraçalhando os pretinosos, Ben. Com o negão das montanhas, os platinosos ficam tudo estraçalhados, né? Não tem pra onde fugir. É, até um pouquinho de loot até nas forjas, né? Mas não é muita coisa também, não. Parece muita coisa, né, galera? Pra quem é novo no jogo e não entende, parece que é muita coisa. Muito loot, né? É igual quando eu apareço no vídeo aí com 600... Ou 600, ó. Também não... Calma, platina! Não precisa mentir, não. Platina, respeita as mentiras do alfa, Ben. Então, galera, quando o alfa aparece aí com 150, 200 de ciclo... Blah, meu Deus do céu. C4, né? Nos gatinhos, platina. Meu Deus, o alfa tá ganhando ajuda no servidor. Pra quem é iniciante não sabe, Betrô. Mas no servidor FURIA aqui, por exemplo, você junta... É 150, C4 aí de um dia pro outro, galera. A coisa é muito rápida. Porque cada pedra de sulfuro que você quebra é 600 de sulfuro, galera. Então você pega 10 pedras e já tá com 6K, eu acho. É, eu acho que é 6K. Não vou fazer as contas da minha cabeça, né, velho? Platina! Ah, cantinho! Deixa eu dar comida pro meu cavalito. Cavalinho agora, ele... Ele pega 40 por hora, por hora, galera. 50 por hora, né? 5,49. Platina! Ou é 40, ou é 50, ou é 49, hein? Decida-se! Decida! Platina! Vou parar de cantar, né, Platina? Porque senão vocês vão querer vir aqui e dar um beijo no alfa, né, velho? Porque o alfa já é bonito. Ainda a voz bonita, aí complica, né, Platina? Ainda bem que o mundo é justo, né, Platina? Porque imagina, o alfa bonito desse jeito. Fosse um pouquinho mais alto. É, rico. Ah, Platina, não ia sobrar pra ninguém, velho. Não tem como, Platina. Ainda bem que o mundo é justo, né? Não pode dar tudo pra uma pessoa só, né? Já chega a boniteza, já tá bom demais. Eu sou muito lindo. Maravilhoso, Platina! Outra basinha, mas eu vou raidar também. Boa! Ah, bamba! Do Gabriel, boa! Vai, sai, sai, sai! Valeu, Platinovas, aqui! Platina, sua base é minha, velho. Muito obrigado, Pelucho, tamo junto é nóis. Farma mais, Siriguelo. Escravo de Jó, farmava pro negão das montanhas. Aí, tá dormindo. Calma, Gunoréio. Já tá dormindo, bem? Numa hora dessa? Siriguelo, mortandela, com presente de queijo, mussarelo. Ih, machadinho de pedra. Vou deixar na sua mochila pra você farmar, viu? Mariu, preguiço. Ai, nada de loot bom. Meu Deus, você vai farmar, Platina. Larga de... Ah, que ódio desses Platina! Não farma nem com reza braba, bem. Engraçado, né? Lembrando as coisas de antigamente. É reza braba, é... Vaca tuça. Nem com a vaca tuça. Nananina não. Platina! É nananina não, é... Nem com a vaca tuça. O que mais? Eu não me lembro mais. Comenta aí no vídeo, Platina. Tem algumas coisas que você lembra que o povo falava antigamente, né, Platina. Hoje o mundo já tá mudado. Falam todes. É todes, é top. É tudo quanto é coisa. Eita, me morreu com a bosta, né? Eu ia te matar, Platina. Eu não ia te matar, não, Platina. Mas você tá me atrapalhando na minha passagem, né? Então bora. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã, depois da atualização, a gente começa um novo Sodorzinho. Valeu!